E aí galera, essa dica é pra você melhorar os seus estudos, certo? Então hoje o professor Beto Brito do canal Literatura Legal vai dar dica de dois aplicativos muito interessantes para que você possa organizar os seus estudos. O primeiro deles é um chamado Nobook, coloca aqui a logo dele para que vocês possam ver e baixar mais rapidamente. Esse aplicativo é uma rede social ligada à educação, onde você ao invés de ficar postando fotos do seu dia a dia você vai postar fotos do quadro, fotos do caderno, material em PDF, videoaula e organizar-se em seus estudos pois nele você pode fazer um caderno virtual, certo? Ele é um aplicativo gratuito, está na loja do iPhone, na loja do Android e você pode baixar tranquilamente e começar a usar guardando esse conteúdo. Ele é interessante porque ele é mobile e aí então você vai poder colocar todas as informações que você tiver interesse de ter acesso posteriormente dentro desse caderno virtual organizando por pastinhas de biologia, literatura, história, física, química vai te ajudar bastante. Sem falar que você pode ainda compartilhar esse conhecimento ajudando seu amigo, ajudando seu parceiro, tá certo? Essa é a primeira dica. A outra dica foi um outro aplicativo que eu conheci chamado Estudos, Estudos com S, certo? Bota aqui também a marquinha desse aplicativo, Thiago, para poder a galera achar mais facilmente. Esse aplicativo é um aplicativo de resolução de questões, ele tem muitas questões, muitas questões mesmo. Ela é bem levezinho, você encontra facilmente todas as questões do Enem, de outros vestibulares do Brasil inteiro. A lista é altíssima, você pode fazer busca por universidade, por tipo de questão, por disciplina, por ano. Então é muito legal esse aplicativo e ele é gratuito, a sua versão mais simples. A versão completa pede um desembolsar seu de um valor irrisório. Eu acho, não sei, é o certo, depois vocês dão uma olhadinha lá no aplicativo, que é R$ 3,90, algo desse tipo. Então, na verdade, é um aplicativo que vai te ajudar bastante, porque você vai ter na mão qualquer questão de vestibular do Brasil gabaritada e ele faz uma contagem também, né? Você vai respondendo e colocando o método de estudo e aí ele diz o tempo que você gastou na questão, diz se está certo, diz se está errado, dá o gabarito e tudo mais. É bem interessante. Dá uma olhada, essa foi a minha dica de hoje. Aplicativos para que você possa organizar seus estudos, notebook, organizando todos os materiais que você possa ter aí, virtuais, para poder fazer com que você tenha acesso rápido e prático, posteriormente, e estudos para que você possa testar os seus conhecimentos, fazendo resolução de questões. Beleza? Valeu! Essa foi a dica esperta de hoje. Dá uma curtida aqui nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, coloca o sininho aí, certo, para que você possa ser notificado. Valeu! Eu sou o Beto Brito. Tchau! Tchau!